Então pessoal, basicamente os tilemaps de estilo isométrico, eles têm configurações parecidas com o tilemap normal. Vocês vão precisar ter uma cena vazia no projeto de vocês, vão precisar buscar por um objeto do tipo tilemap. E aqui em tileset, vocês vão criar um novo tileset, vão expandir e vão passar as artes normais, que nem vocês fariam caso vocês estivessem fazendo o tileset de vocês. Então aqui eu tenho alguns tipos de grama, então eu vou estar criando single tiles para cada um deles. Também tem um recurso aqui que é uma água animada, inclusive tem um vídeo no canal ensinando a fazer tilemaps animados, utilizando animated textures, vou estar deixando o link aí caso vocês queiram dar uma conferida. Mas basicamente depois de ter configurado os nossos tiles, vocês podem ver que se a gente começar a encaixar eles aqui, eles estão do tamanho errado, porque o tamanho da nossa célula é de 32 por 32. Mas mesmo configurando para o tamanho da nossa célula, os tiles ainda não estão sendo encaixados. Isso se dá pelo fato de que o modo do nosso tilemap começa como um square. E caso a gente queira mudar, nós podemos aqui mudar para o tipo isométrico. E aqui, como vocês podem ver quando eu começar a colocar os blocos, vocês podem ver que a gente já tem uma impressão aqui de um fake 3D, porque a configuração das células está igual tanto em X como em Y. E o princípio do isométrico são dois pixels em X para cada um pixel em Y. Então caso a gente queira deixar esses tiles aqui planos, a gente pode diminuir o Y aqui pela metade, 16, que ele vai estar construindo os nossos tiles de forma plana. E agora, é basicamente a gente encaixar os nossos tiles aqui. E caso a gente queira, caso vocês queiram dar essa fake impressão de 3D, vocês podem ir aumentando cada vez mais o valor de Y aqui, e separando esses valores com camadas que ficam no formato mais hexagonal, ou então no formato mais nível, no formato mais escada, dando essa impressão de fake 3D. E era basicamente isso para esse vídeo, pessoal. Não tem muito o que explicar sobre telemaps isométricos, é só uma introduçãozinha mesmo. Peço que deixem um like e se inscrevam, caso tenham gostado do conteúdo. Vou estar deixando o link para os meus cursos aí na descrição. Forte abraço. Valeu. Tchau.